Mais uma, mais uma pros apaixonados, na de Suferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não Acha o bem O nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi um balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões Estouro, ferinha Eu já borrei batons Eu já borrei batons Pela cidade Eu já borrei batons Mas nada Eu já borrei batons Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Pensa assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa e parei no bar Mande sinal, mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal, mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora, tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Mande sinal, pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Mande sinal, pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Se você não foi sofrível, coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Fica Gosté Bora Cristão Velho, bora ter o Senhor Parece que você não sabe O que é reciprocidade Só é eu quem te mostra Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você me reposta Vou começar a não prestar, pra tu me valorizar Subgrave oficial, o moral de Subaú, Mabaiá Passar a ser ruim, vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar, pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim, a gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim, eu me convoco a Salvador, tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você me reposta Vou começar a não prestar, pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim, vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim, pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim, vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Subgrave oficial, o moral de Subaú, Mabaiá Subgrave oficial, o moral de Subaú, Mabaiá Peço mais uma dose pros cachaceiros, velho Na de ser feio Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua torreira E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão ter certeza Subgrave oficial, o moral de Subaú, Mabaiá Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça O Moral de Subaú numa Bahia Mais uma Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem ferinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando eu me chamar, chamar Eu não vou pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando eu me chamar, chamar Eu não vou Por falta é quando você me chamar de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou Por falta é quando você me chamar de amor Subgrave oficial O Moral de Subaúma, Bahia E essa é pesada demais Se for beber não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei Que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Subgrave oficial O Moral de Subaúma, Bahia Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora Bora, bora Naxo, ferinha Eu sei Que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Subgrave oficial O Moral de Subaúma, Bahia Bora, Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indica Subgrave oficial O Moral de Subaúma, Bahia Porque sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indica Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Subgrave oficial Subgrave oficial O moral de Subaú na Bahia Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Subgrave oficial O moral de Subaú na Bahia Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Super Grave Oficial O Moral de Subaúma Bahia